O número de consultas odontológicas gratuitas no país cresceu mais de 15 vezes nos últimos 8 anos, passando de 10 milhões para 150 milhões por ano. Os dados foram divulgados hoje, no Dia Nacional da Saúde Bucal e também do Dentista Cirurgião. Criado em 2004, o Brasil Sorridente é o maior programa de assistência odontológica gratuita do mundo. Nos últimos anos, o país aumentou o número de brasileiros atendidos de 18 para 92 milhões. Hoje, a rede pública tem 915 centros de especialidades odontológicas e mais de 1.300 laboratórios regionais de prótese dentária. Em 90% dos municípios do país, é possível fazer tratamentos de graça, que vão de preventivos a cirurgias orais.